Existem várias razões pelas quais as praias podem ser lugares perigosos, que vão desde a presença de animais selvagens à força das grandes ondas. Claro que o maior perigo sempre será o afogamento, mas existem muitos outros fatores que podem tornar a praia um lugar muito perigoso. E no vídeo de hoje, vamos tentar dar uma visão variada das praias mais perigosas do mundo. O vídeo tem como foco os perigos naturais do ambiente, e não os perigos que vêm por parte de pessoas. Então, se ficou interessado no assunto, deixe o seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal. Assim, você vai nos motivar a continuar produzindo novos vídeos. Tribulação do Cabo, Austrália A praia Tribulação do Cabo é o lar de criaturas perigosas. Sob suas águas cristalinas se escondem a mais letal colônia de águas-vivas do mundo, as vespas do mar. A quantidade de veneno que ela produz em seus tentáculos por dia é o suficiente para matar mais de 60 pessoas em poucos minutos. Mas além das águas-vivas, a área abriga cobras venenosas, crocodilos e o caçoar, que talvez seja uma das aves mais assustadoras do mundo. Quando provocadas, esses animais podem ser muito agressivos, sendo capazes de infligir lesões com as suas potentes garras, que podem facilmente abrir o corpo de qualquer predador ou ameaça com uma única patada. Praia de Hanakapiai, Havaí A praia de Hanakapiai possui areias douradas, falésias negras e o mar azul sem fim. Mas tenha muito cuidado, as águas sedutoras desta praia já levaram muitos nadadores desinformados para a morte. Mas o que torna Hanakapiai tão perigosa? A falta de recifes de corais. Por isso, é um dos lugares mais perigosos do mundo para nadar devido às poderosas correntes de retorno e às ondas que são conhecidas por varrer as pessoas para o mar. No caso de um nadador ser pego em uma dessas correntes, a área costeira mais segura está a cerca de 10 km de distância. Devido a essas condições perigosas, o The Telegraph relata que pelo menos 83 pessoas se afogaram lá ao longo dos anos. Gansbai, África do Sul Gansbai é conhecida como a capital do tubarão branco, por causa do grande número desses predadores que são encontrados na região. Inclusive, os tubarões fazem parte de uma das principais atrações do lugar. Os visitantes podem aproveitar para mergulhar em jaulas e ficar frente a frente com esses animais mais perigosos, mas evitam ao máximo entrar na água sem proteção, já que existe um amplo registro de ataques a humanos. Praia de Chouperi, Mumbai A Praia de Chouperi é uma das mais poluídas do mundo, tornando o mar impróprio para nadar. As areias desta praia estão cheias de detritos e sucatas de navios, e as águas estão cheias de resíduos e descartes da cidade de Mumbai. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, nadar em água poluída pode resultar em doenças graves, e Chouperi é considerada a praia mais tóxica do mundo. As águas ficaram ainda mais poluídas a partir de 2011, quando a MVHAC afundou 60 mil toneladas de carvão. Praias de Areia Preta, Havaí As praias de Areia Preta de Kilauea podem ser lindas, mas escondem um grande perigo. Acontece que elas ficam ao lado de um dos vulcões mais ativos do mundo, o Monte Kilauea, que vem em erupção quase que contínua desde 1983, despejando no oceano e elevando a temperatura da água para mais de 100 graus. Em maio de 2018, este vulcão entrou em erupção, destruindo casas e provocando o fechamento de parte do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Praia de New Smirna, Florida A Praia de New Smirna, embora seja bonita, tem uma reputação muito assustadora. Ela é conhecida como a capital mundial dos ataques de tubarões, de acordo com o Guinness Book. O local é frequentado por surfistas que se reúnem para aproveitar as ondas épicas que este lugar proporciona. Mas eles fazem isso por sua conta em risco, visto que esta é uma das praias mais perigosas do mundo, devido às suas águas infestadas de tubarões. Em 2018, foram registrados 16 ataques de tubarões, enquanto nos 5 anos anteriores, teve uma média de 30 ataques por ano. Ultimamente, os ataques têm sido menos frequentes, mas o local ainda continua sendo uma das praias mais assustadoras do mundo. Fraser, Austrália As águas ao redor da ilha Fraser têm fortes correntes de retorno e estão repletas de tubarões e águas vivas. Além disso, os visitantes também podem encontrar outras criaturas perigosas em terra, que incluem crocodilos, aranhas mortais e dingos, uma espécie de canídeo selvagem encontrado na Austrália, que são conhecidos por atacar humanos. Então, independente que você esteja em terra ou debaixo d'água, estas praias irão representar grandes riscos para você. Praia de Boa Viagem, Brasil O Brasil não poderia ficar de fora da lista, até porque possui algumas das praias mais convidativas do mundo. Mas no meio de belas praias, há aquelas que representam grandes riscos. E a Praia de Boa Viagem, que fica em Recife, é uma delas. A praia tem uma das maiores taxas de ataques de tubarões do mundo, com a taxa de mortalidade de cerca de 37%. O litoral de Recife é o ponto que mais sofre com ataques de tubarão em toda a América do Sul. A praia é um dos lugares mais bonitos do Brasil, mas também é um dos lugares mais perigosos. Costa do Esqueleto, Namíbia A beleza natural da região contrasta com um cemitério à beira do mar, onde são encontradas milhares de carcaças de barcos, esqueletos de animais e até mesmo restos humanos. A única presença humana é vista nas várias embarcações naufragadas encontradas por lá. Devido às duras condições da região, poucos animais sobrevivem ao cruzamento do deserto e costumam ser vistos sedentos e famintos nas areias da praia, em busca de alimento. Além disso, as águas que circundam a região abrigam 11 espécies de tubarões. Pessoal, deixe nos comentários se você gostaria de conhecer algum desses lugares. Deixe aí também sugestões para os próximos vídeos. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos para dar aquela força. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.